A noite caiu na minha alma Fiquei triste sem querer Uma sombra veio vindo Veio vindo, me abraçou Era sombra de meu bem Que morreu há tanto tempo Me abraçou com tanto amor Me apertou com tanto fogo Me beijou, me consolou Me abraçou com tanto amor Depois riu devagarinho Me disse adeus com a cabeça E saiu Fechou a porta Ouvi teus passos na escada Depois mais nada Acabou Ouvi teus passos na escada E aí E aí E aí